Olá, estamos aqui para explicar um pouquinho sobre como que funciona o Instituto. Eu sou o Fabio Soler, fisioterapeuta osteopata, professor clínico e atuo direcionando, sendo um diretor, coordenador do Instituto Fabio Soler e também um professor. Nossa empresa trabalha com atendimentos, cursos e formações na saúde integrada. De finais de semana, fazemos formações presenciais, de pós-graduação, curso de qualificação e de extensão. Cursos e formações. E aí o pessoal me pergunta muito, qual que é a diferença? Um curso é considerado um final de semana rápido, você aprende uma técnica específica. Uma formação, ela tem a sua própria filosofia terapêutica, que é um grande diferencial para você atuar no seu atendimento clínico, ok? Bom, e os atendimentos, eu trabalho com saúde integrada. O que quer dizer isso? Com a osteopatia, com técnicas de quiropraxia, com terapias manuais, naturopatia europeia, microfisioterapia, reprogramação neuropsicobiológica, que sou o desenvolvedor. E a reprogramação, as pessoas me perguntam muito também. Ué, Fabio, mas o que é a reprogramação? Reprogramação é um método que trabalha com todos os conteúdos do que tem de melhor da psicoterapia e da memória tessidual. Então, atuamos com a medicina psicobiológica, com a medicina germânica, com a inteligência emocional, técnicas de programação neolinguística, que também tem formação, coach life, e aí, memórias tessiduais, enfim. Técnicas que trabalham na mesma linha da microfisioterapia, por isso eu tenho formação completa, junto com os fundadores da técnica, os franceses. Mas a reprogramação é muito maior que essas técnicas que eu estou mencionando, entre aspas, com toda a humildade falando. Porque ela é um conceito que abrange todas essas formações. Então, toda essa fusão desses elementos, dessas técnicas e métodos que eu mencionei agora, se torna ferramentas terapêuticas para você fazer uma reprogramação neuropsicobiológica. Que ela atua diretamente no instinto primitivo do ser humano. Então, você consegue trabalhar o sistema nervoso autônomo, ou seja, as funções involuntárias do corpo, diretamente na raiz do problema. Como já falamos, é involuntário, até mesmo inconsciente. Você não tem muita noção como isso está acontecendo, e vai lá atuar com o seu reprogramador, que nós temos centenas de pessoas já formadas. E pela minha escola, pelo meu instituto, milhares de pessoas formadas hoje, atuando com os nossos métodos. Depois temos cursos de massoterapia clínica, que trabalha com, desde a parte de dores, a porção da estética, massagem estética, que já é focada para a estética, massagens nas dores, as terapêuticas. Temos a RNPB, que é a reprogramação neuropsicobiológica presencial, online, todas as nossas formações. E osteopatia também, nos nossos cursos. A auriculoterapia, enfim, tudo que tem de saúde integrada, nós atuamos para levar o melhor para você. Por isso que você percebe que aqui nos nossos canais, como o YouTube, Facebook e Instagram, temos vários conteúdos diversos. Não é focado somente numa área, e sim na saúde integrada, que assim você, terapeuta, vai ter ferramentas exclusivas, abrangentes, para tratar o seu paciente como um todo. Que esse é o grande diferencial. Porque todas as áreas, técnicas, cursos, ferramentas, formações, especializações, tem a sua expertise própria, mas também tem o que acaba desejando, como tudo na vida. E por isso que nós integramos o melhor da saúde integrada. Quer se tornar um profissional completo? Vem com a gente, vem no Instituto, se conecte com nós, porque atua há mais de 17 anos de forma clínica, ministro aulas há mais de 14 anos e o nosso crescimento é contínuo. E eu só estou aqui porque você está aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.